Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinis Vigilantes Estou trazendo para vocês mais uma parte do PS13 Vamos começando aqui então Tem os jogos decisivos da Champions E também, pelo visto aqui, a Copa Deixa eu dar uma olhada, faz tempo que eu não jogo aqui pessoal Estamos em agosto já aqui Isso mesmo, Juventus e Sampdoria Vamos lá então, começando a série aqui hoje Sejam bem-vindos O time da Sampdoria tem Romero, Uriga, Rossini, Berardi, Laxu, Poli, Pedro Biang, Storiano, Dejan, Stankovic, Eder e Podzi O time da Juve está com Buffon Agilore, não conheço Barzagli, Isla, Pirlo, Martizio, Asamoa, Decegli, Giatirini, Matri e Eu Então vamos lá, jogo decisivo aqui Fico feliz para... Fico feliz daqueles que estão gostando aí da minha série E me ajudando com que o meu canal cresça, tá pessoal? Preciso da ajuda de vocês Se vocês gostarem do vídeo aí, curta e se inscreva no canal Vamos lá então Vamos ver quanto tempo vai demorar para marcar hoje Começando aqui Jogo decisivo, hein? Vamos ver se eu classifico Lance, hein? O Matri joga muito aqui nesse jogo Recebeu e levantou a cabeça Deixa eu ver Vai de cima do Eder, vem em cima do Eder Vai caralho Buffon, cacete Que Buffon, aqui ó Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que perdeu o gol Aliás pensando bem, não quero ver não Mais a boa, mais a boa Ih, tá aqui, pariu, quase passou Ele roubou o pilho aqui, ó Bateu Faz gol, caralho Gol Repedido Repedido Quando eu vi o apito já era Repedido Repedido Casar Vamos lá Primeira grande chance aqui Gol anulado Gol, caralho Anula agora, porra Nossa, vai que rápido, hein? Que passe, mano Que passe Que passe, hein? Você é maluco Olha Ó O pilho, será? Acho o Matri, hein? Nossa, que passe, ó Matri, que passe do Matri Vai Bati de bate pronto pra direita, hein? Golaço Marquei cedo aqui hoje, hein, pessoal Vamos lá 1 a 0 Vamos, Juve Bora ganhar meu primeiro título aqui, hein? Tá mais do que na hora Aqui, ó Tá saindo arrancado, ó Ah, caramba Não vi o pilho, não foi O pilho não foi na bola Nos aproximamos dos 30 minutos do primeiro tempo Tentei tocar pro pilho, mas ele ficou paradão Eita, pô Caiu o Matri Vai atrás desse cara aqui Roubei Rafael Caiu o Matri Faz o gol Caralho Caralho, eu não vou chegar Gol Sem ângulo, hein? Mais um, pô Sem ângulo Que colapso que o cara marcou, hein? Acho que eu mandei na gaveta ainda, sem ângulo Será que sai meu hat-trick aqui de novo, pessoal? Ó Que lance meu do Matri Dei na gaveta ainda, ó Acertei a câmera Jogadaça, Juventus jogando muito a bola aqui, hein? 2x0 Vamos lá Juro jogando muito Eu e o pilho aqui, ó Estamos detonando hoje, hein? Ah, só porque eu falei Tira a bola A equipe ganha a lateral Dois golaços, hein? O primeiro também foi lindo Ó o cara querendo me dar o terceiro gol Ó o cara querendo me dar o terceiro Ah! Pode ser agora O cara tinha me perdidinho do San Flore, hein? Se tiver aquela chance, depois já era Dominei o jogo O placar do primeiro tempo Já poderia ser o resultado final Pela grande diferença hoje Entre as equipes 2x0 No final do primeiro tempo Tipo que os caras tá perdidaço Cinco minutos finais Pode vir aí com muita novidade Vamos, rapaziada Vamos Vamos caprichar no passe Ah, tô aqui Com o dominei Ah, tô aqui errado É lateral Precisa fazer isso, né, cara? Só dominar e cê jogando Olha ela lá Vai, 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 vai Aqui, ó Aqui, ó Tá aí o Marquísio Rafael Que bela chance Uh! É isso mesmo Pra longe essa bola A zaga afastou, hein? Por então, a copa do GPS Você perdeu o tempo da bola Não liga aí Se liga, meu filho Se liga, meu filho Se liga, meu filho Quebreu o cara, hein? E é raro eu fazer isso aí Entre o Vidal O treinador mexeu no gol Vamos lá A primeira vez Também é amarelo, né, óbvio Se fizer essa entrada Toma cuidado pra não tomar vermelho Nem ter entrado dentro de campo Boa bola É, não foi nada de grave, não Tanto que não foi nada de grave Que ele já está de volta Passo com a bola Fiquei errado de novo Caramba, eu já estou aqui melhor Não posso Não posso dar carrinho aqui, não Não estou com o vermelho Se eu errar o tempo aqui, já era Ai, caralho Na gaveta ia ser Ia ser um golaço Caralho, mano Fiquei consciente Que ia fazer o golaço Se a bola foi e bateu Inquilível Tem que me guardar pro jogo da Champions Pessoal, que é importantíssimo Então eu não vou ficar me matando aqui, não Se saiu o hatch trick, saiu Se não saiu Paciência Ixi, ficou errado Estamos classificados já, né? Na defesa, né, professor Olha só que bela abertura do jogo Boa É louco Mata, ele jogou muito Está jogando muito mais com a gueira aqui Malta Ele, o pai, o cachorro Todo mundo teria sacado ele Se bobeasse até antes O treinador Quatro lados na boa É, o pessoal sabe rodar Ai, caramba Bateu na minha cabeça a bola Quando voltou Ganhamos Aspicado Boa Arrasse Tudo o melhor do jogo Não à toa, né? Peguei pacarado Cê é louco Vou pegar quem? Vou pegar o Roma, né? Parece que... Não O Dinesi, Cálcio Vamos ver Acho que é o Dinesi Depois desse tem um jogo decisivo Eu lembro como eu estou no italiano Deixa eu dar uma olhada aqui Mais um par de chuteira Beleza Depois eu tenho que ver o negócio de Isso eu consigo já comprar Pra melhorar minhas habilidades Mais rápido Beleza Vou feitar o Palermo agora Convocado pra seleção da Polônia Também estou comendo a bola, né? Isso é maluco Se eu não fosse convocado É que eu tenho que ver Como eu estou no italiano Se eu for líder Acho que eu não sou líder, não Deixa eu dar uma olhada Acho que eu era líder Mas não sou mais Tenho que dar uma olhada aqui Se eu lembro Onde que está aqui o italiano Depois eu dou uma olhada, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau